Fala pessoal, Shark do Shinar chegando pra mais uma Batalha Fantástica aqui no canal E antes da gente começar pessoal, só lembrando aí vocês que o padrinho do canal está no ar Então ajude o tubarão a fugir da extinção, o link tá na descrição do vídeo pessoal A gente tá em quase 50% aí da meta, então muito obrigado a todos os padrinhos aí do canal E hoje pessoal, quem mandou o replay pra gente foi o Trainer Aaron aí de novo velho E ele mandou assim pessoal, daí o DDN vira o jogo e você fica... A minha cara ele tá assustado, muito bom velho Foi uma Batalha de PU, e essa aqui foi mandada lá no Discord e foi aprovada pelo pessoal do Discord também Então Trainer Aaron, muito obrigado aí pelo seu replay e vamos ver o seu DDN velho Arrebentando em PU mano, bora lá O Trainer Aaron é o cara aqui de cima, ele tá trazendo o time de DDN, Kecleon, Palocente, Piuco Mucu, Kakiturni e Rapidash contra o time aí do The Bird 619 de Elictivire, Subat, Clefairy, Hitmonchan, Golem e Oriclorio Então vamos deixar você na normal e Play Music Off Vai começar a Clefairy Contra o DDN direto, ok Vai dar Substitute, ok, 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 Substitute do DDN No Stuff Rock da Clefairy, justo O DDN agora vai ficar em campo Vai sair a Clefairy e vai entrar o Golem E o DDN vai dar Wild Charge aí no Golem Que não vai pegar porque ele é imune Muito bom Agora vai dar Play Rough Tirando um pouquinho de vida aí do Golem, 26% E o Golem vai dar Rock Polish, justo Rock Polish saindo, ficando mais doido de Speed Vai dar Earthquake agora, quebrar o Substitute E o DDN vai dar Play Rough de novo Tirando mais 24% aí do Golem Agora o DDN vai sair de campo E vai entrar o Pilko Mucu Pilko Mucu se for nowhere, não liga pros boosts do Golem Tirou muito dano ainda assim no Earthquake 35% recuperou vida com o Leftovers Thunder Punch vai sair, não vai ser o bastante pra matar o Pilko Mucu Que vai dar Toxic no Golem Só que não vai conseguir historiar Vamos dizer que tem o Protect Porque senão o Golem vai matar no próximo Vai ter o Protect Protect aí no Pilko Mucu E o Golem não vai conseguir acertar o Pilko Mucu Muito bom Pilko Mucu aí vivo E o Golem morrendo pro Toxic Agora o Protect não vai sair justo E o Golem vai conseguir finalizar o Pilko Mucu No crítico, não sei se importou ou não Mas o Inards Out Vai finalizar o Golem A habilidade aí do Pilko Mucu Ele nem era O Pilko Mucu não era Vai entrar agora O Electivire do Balloon contra o Camaleitão Que é o Keklin O Fake Out vai quebrar aí o Balloon do Electivire E vai flinchar ele aí E agora o Leftovers vai curar o Camaleitão E agora vai dar um Shadow Sneak virando tipo Ghost Tirando mais 28% do Electivire O Electivire vai sentar o Electric Terrain em campo justo Aumentando o poder nos golpes elétricos O Iron Charge vai sair Nossa que arrotão E vai matar o Camaleitão Numa só Por conta do Boost Do Electivire É praticamente O Wild Charge aí A Bendy mano O Cross Chop vai sair Não vai matar O Coisinha Que deu o Spike Shield O Cacturne é isso? O nome dele acho que é E o Sucker Punch vai finalizar ele aí Agora vai entrar o Suba Em campo Que vai ganhar mais 2 de defesa Já por conta Do combo do Seed Com o Terreno Spike Shield No Calmide Hum Aí você vacilou um pouquinho Vai que tá na cara Que era o Suba Para subir pau mesmo Air Slash agora Vai matar aí O Cacturne Vai entrar a Rapidash Em campo Que deve ter o Iron Charge Mas o Storage Power Vai conseguir finalizar o Rapidash Ainda sim Muito bom Vai entrar o Palogod O Palogod Vai dar Nossa vai tomar um Gigadrain Muito forte Vai sobreviver Ativar o Equino's Policy E aí o Shadow Ball Vai conseguir finalizar o Suba Por conta do Equino's Policy Nossa Senhora Que tenso Vai entrar agora o Oricorio Vai dar o Revelation Dance E matar o Palogod Só sobrou o Dedane Contra 3 Contra 3 o Dedane Vai entrar em campo O Dedane agora Vai dar Substitute Aí não vai ativar ainda A Barry dele E o Revelation Dance Vai quebrar o Substitute Ok E tá perdendo vida O Oricorio No Life Orb Vai aceitar outro Substitute Agora o Dedane Vai ativar a Barry E a Leech Berry Que é o Uh, omitou o ataque Puxa E o Revelation Dance aí Vai quebrar o Substitute E o Dedane Vamos ver como é que ele vai fazer Vai dar o Oitchar direto Vai matar o Oricorio Justo, 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 justo Tomou o Recorio aí O Dedane Muito bom Agora vai entrar a Clefairy em campo O Dedane Vai dar outro Substitute E a Clefairy vai dar um Knock Off Não vai quebrar o Substitute Ok Substitute inteiro O Dedane vai dar o Recycle Na Barry Ativar a Leech Berry de novo Consumir Fica mais dois de ataque E o Tick Pount Vai curar o Dedane Muito bom O Knock Off Não vai quebrar E rapaz Ele pode dar outro Recycle Se quisesse Mas ele não vai dar Ele vai atacar direto a Clefairy Justíssimo E o Knock Off aí De novo não quebrar Porque é resistido Pode crer, mano E a Clefairy dando Knock Off E o Player Off agora Vai finalizar a Clefairy E nossa Agora o Hitmonchan entra O Hitmonchan Vai dar o Knock Punch Quebrar o Substitute Mas o Dedane Vai dar O Player Off E a GG Mano Nossa Da hora, velho Da hora, da hora, da hora Tá, então o Dedane era Substitute Recycle Player Off E o Wild Charge, velho Era um Dedane físico O Leech Berry Aumentava o estágio de ataque Quando consumia E consome na rede do 25% do HP Por isso que tinha o Substitute Pra manter o Substitute em pé Caso ele pudesse E se não Pra gastar a vida dele Pra ele ativar a Leech Berry E quando ativa a Leech Berry Além de aumentar o ataque Por conta da habilidade Do Dedane Que é Tick Pount Ele consome a Berry E recupera a vida, mano Ele recuperou quanto? 25% da vida? Se eu não me engano Cadê? Ele dando o... Como é que é? O Recycle Recycle Ele tava em quantos por cento? Porque eu não vou saber, velho Deixa eu botar aqui É mais garantido Cadê? Ele tava em 4 Recupera então o que? 33% da vida? É, um terço da vida Recupera-se, pá É um terço da vida, mano Que da hora, velho Que da hora Muito bom Mano, seria um terço da hora Do Dedane É a primeira vez que eu vejo Um Dedane dando trabalho Numa batalha, velho Mas o cara também vacilou um pouquinho Ele troca aquele inferno Pra Dedane e ele foi fogo, mano Mas ainda assim Trainer, muito obrigado aí Pelo seu replay E pessoal Esse aqui foi mais Batalha Fantástica De um fantástico Treinador Pokémon Que do céu Que do céu E o tipo É legal É legal E aí E aí E aí E aí Tchau.